Oi amor! Oi amor? Você tem a cara de pau falando, oi amor? Que porcaria é isso daqui, Tamara? Olha isso aqui, o que é isso aqui? O que é isso daqui? É uma foto que eu postei, é uma selfie que eu tirei só hoje. É uma selfie que você tirou hoje? Você tá querendo chamar a atenção de quem, Tamara? Que eu não tô conseguindo entender. Que palhaça dessa? Quem que esse monte de cara curtindo a sua foto aqui, hein? Paulo, é que eu me arrumei mais hoje pra ir lá fazer o exame. Eu tirei uma selfie minha, mas é de... Então você tá se arrumando pra ir pra exame? Pra andar sozinha aí na rua? Você tá achando que eu sou otário? Eu não... Não, boa. Cadê seu celular? Paulo... Cadê o seu celular? Você vai excluir as suas redes sociais. Eu não admito, mulher minha postando fotos sozinha pra pião ficar contigo. Você tá achando que eu sou palhaço? Você tá achando que eu vou ser corno agora? É isso que você tá achando? Você não é palhaço, para com isso. De onde que você tá tirando? Foi só uma selfie, não tô de corpo lá, não tô mostrando nada. Qual é o problema em uma foto? Só uma foto? Se oferecer na internet, cadê seu celular? Não, para, para com isso. Eu vou excluir essa merda dessas redes sociais suas, entendeu? Não faz isso. Você vai ficar fazendo propaganda sua? Tá querendo arrumar macho na rua? Eu converso com as minhas primas, com a minha família de Minas. O problema é sim. É só pra me acompanhar. Coloca a senha nessa merda aqui. Coloca a senha! Paulo, para com isso. Eu uso só pra vir conversar com a minha família de longe. Eu gostei uma selfie e não tem nada demais. Cala essa boca. Saco. Cala a boca. Paulo, não faz sentido. Você não pode apagar todas. Para com isso. É aí que eu converso com a minha família. Para com isso. Quer saber mais? Você vai ficar sem celular. O quê? Você vai ficar sem celular. O celular é meu. Você não pode fazer isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou seu marido. Você entendeu? Eu sou seu marido. Bota isso nessa sua cabecinha. Entendeu? A próxima... Não vai ter próxima vez porque você não vai pegar mais essa merda do celular. Se alguém da sua família mandar mensagem, eu te mostro e você responde. Você entendeu? Você não pode... Isso é pra você aprender. Quando eu achar que você merece, eu devolvo o seu celular. Eu não fiz nada demais. Eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito. Olha a minha irmã, como ela tá linda. Ai, você gostou? Gostei, tudo bom? Ai, que bom que você gostou. Eu tô bem, graças a Deus. O que aconteceu com você não responder as minhas mensagens que eu mandei pra você? É que eu tô sem celular. Sem celular? Como assim? É novinho o seu celular. Você tava juntando dinheiro, todo animado, comprou o celular e agora já tá sem celular. Você quebrou? Não quebrou, não. É que, na verdade, o Paulo que pegou o celular... Porque... Ah, coisa boba, sabe? Mas aí eu fiquei sem. Mas como assim ele pegou o seu celular? O dele quebrou e você emprestou o seu pra ele? Não. É uma coisa boba, sabe? Uma foto que eu acabei postando e... Ele fez até excluir minhas redes sociais e pegou o celular. Você sabe, né? O Paulo, ele é todo... Como assim? Isso é um absurdo. Como que você fala uma coisa dessa nessa naturalidade? Eu não tô entendendo. Ah, é que é uma coisa boba, entendeu? Ele... Você sabe como que ele é. Ele é ciumento. Ele fala que eu sou uma mulher muito bonita. Que ele não quer fazer propaganda. Então, é a forma dele demonstrar amor, né? Eu tô horrorizada com o jeito que você tá falando, irmã. Você não assiste os noticiários, não? Você não vê o que esses ciúmes desses maridos... O que acontece... O que acontece... Você não assiste, não? Acontece... Olha, cada absurdo. E você não tá se preocupando com a sua segurança, não. Você não tá levando a sério essas coisas. Você acha que nunca vai acontecer com a gente. Para com isso. Você tá exagerando. Ele só é um pouco ciumento. Exagerando, não. Pouco ciumento, não. Já presenciei muitos showzinhos que ele deu que você mascarou em frente à nossa família. Entendeu? Já não é de hoje que você fica passando pano e você tem que parar com isso. A gente vai sair pra comer. Daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Por favor, age naturalmente. Não acaba com a nossa noite. É um problema meu com ele. Você não tem que ter... Olha, se ele não tiver nenhum comportamento inadequado na minha frente, eu não vou fazer nada, não. Mas se ele, olha, se ele falar alguma coisa, levantar um tom pra você, você vai ver o que eu vou fazer com ele. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. A gente vai ter uma noite muito gostosa, tá? Tudo bem, vamos ter. Vai depender dele. Oh, e aí, Will, beleza? Oi, amor. Como é que você tá? Tudo bem? E aí, vamos lá? Opa, beleza. Tô te esperando faz um tempinho já. Ah, acabei me atrasando um pouquinho, cara. Ah, mas a Tamara não tá nem pronta. Vai lá se trocar, vai. Não, eu tô pronta. Você não gostou? Vestido novo. Você tá de brincadeira comigo? Por quê? Vai colocar uma roupa decente? Não, amor. Eu nem sei por que você tá com essa roupa na frente do seu irmão. Vai trocar de roupa, vai. Eu já tava pronta. Eu não quero saber. Troca essa merda dessa roupa. Tá bom, tia amor, tá bom. Peraí, peraí. Você não vai se trocar, não. Quem você pensa que é, cara? Pra falar com a minha irmã desse jeito? Pra falar com ela como se fosse um fantoche? É melhor me trocar. Não, não vai se trocar, não. Ela tá pronta. Eu cheguei aqui, ela tá muito bonita e é desse jeito que ela vai. Na boa, né, meu amigão? Vamos ser sinceros. O marido dela sou eu. Aqui dentro da minha casa você não canta de galo, não. Eu tô mandando você trocar essa porcaria dessa roupa. Vai fazer o que eu tô mandando, mulher. E você fica na tua. Fica na tua você. Se você é o marido, eu sou o irmão dela. Por favor, meu. E se a minha irmã não quer trocar de roupa, ela não vai trocar. A única coisa que une vocês é uma merda de um papel que ela desfaz a hora que ela quiser porque ela tem o apoio do irmão dela. Você fica quieto, que você não manda nada aqui. Você tá certo, Paulo. O Will pode não mandar em nada, mas eu tenho voz dentro dessa casa. Eu tava muito tempo aguentando esse seu comportamento. O Will tava me abrindo os olhos e ele tá certo, Will. Eu não posso aceitar isso. Porque tem coisas que aparecem na TV que a gente olha e acha que nunca vai acontecer dentro de casa. Mas pelo seu comportamento, tá cada dia mais próximo. E olha, o nosso casamento acaba aqui. Eu não vou nem tentar conversar ou pedir pra você mudar. Porque um homem sem caráter e tão controlador quanto você, não muda nunca. Eu não tô entendendo. Você não vai me largar. Você é minha. Tanto posso, como vou. Acabou aqui. Eu só vou pegar as minhas coisas. Não, não. Você separa as coisas dela e eu venho buscar depois. Vamos embora daqui, irmã. Olha que você é minha. Você tira a mão da minha irmã. Você não tá entendendo que acabou? Acabou. Acabou pra você, cara. Ela não quer mais saber de você. É isso mesmo, Tamara? É isso que você quer? Então pode ir. Vai. Leva sua irmã daqui. Você é um trouxo mesmo. Só sabe gritar com mulher. É isso mesmo, Paulo. Acabou aqui. Eu nunca mais quero ver você. Vamos embora, Will. Você nunca mais. Chega perto da minha irmã. Isso é apenas uma encenação. Mas muitas mulheres passam por isso diariamente e nem percebem. Se você já presenciou ou passa por alguma situação dessa, dê um basta imediatamente. Não espere o pior acontecer. Compartilhe e comente. Eu nunca mais. Eu nunca mais. Não espere o pior. A CIDADE NO BRASIL